Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês viram que recentemente tem vazado aí os nudes do Felipe Neto Uma coisa séria, um assunto sério Onde que a gente tem que abordar diversos temas envolvidos a respeito desse assunto E eu queria dar uma palavrinha pro Jeff Eu queria saber qual que é a opinião dele a respeito desse assunto Palhaçada